Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Tô aqui, meu amigo, na luta aí para tentar ganhar o dragão da masmorra. Já fazem três masmorras que eu não consigo ganhar um dragão. Tá difícil o negócio, hein? Mas hoje é dia de falar de coisa boa, é dia de falar do dragão do mês e as melhores combinações aí para fazê-lo. O dragão lendário desse mês de maio é um ótimo dragão. Então já deixa o like no vídeo aí para ajudar no crescimento do canal e caso ainda não seja inscrito, você sabe, né? É só se inscrever no canal e me dar mais essa ajuda. Muito obrigado! Só que antes, deixa eu mostrar como andam as coisas por essas bandas da Dragolândia. Ontem eu terminei de ver todos os anúncios da maratona. Foi uma baita de uma maratona, hein? Putz grila, cara. Eu vi mais de 50 anúncios na sequência. É um negócio aí chato de fazer, mas foi muito necessário. Na caça ao tesouro eu tô com 11 amuletos e eu vou juntar para comprar o dragão serpente flamejante e o dragão docinho. Meu amigo, esse mapa tá muito louco. Tá aparecendo amuleto no mesmo lugar do anterior, ao lado, na ponta, enquadrado da mesma cor, cor diferente, tá muito aleatório. Essa é a primeira vez que isso acontece comigo e tá brabo aí de entender onde pode estar o próximo. A caça ao tesouro anterior tava bem mais tranquila de achar os amuletos com toda certeza. No Dragão Veloz eu consegui me recuperar depois de um péssimo início. Cara, fazia tanto tempo que não tinha esse evento que eu tinha me esquecido, que dava para jogar sem usar o mouse. Agora, usando só o teclado, eu consegui aumentar bem a minha pontuação e tô chegando aí no prêmio do baú do selo premium. É, se eu continuar jogando assim, eu acho que vai dar para chegar aos 45k. 30k tá garantido, aí eu pego mais 30 joias pra conta. Jogar isso aqui no teclado é uma maravilha, facilita demais. Cara, esse evento é bom demais aí de jogar. Pena que não tem com tanta frequência. Vou alimentar esses dois dragões e depois vou tirar mais dois novos dragões da incubadora. Felizmente eu consegui fazer do dragão da semana passada o Dragão Fantasia, mas por muito pouco eu não perdi aquela beleza de dragão. Eu tive que gastar uma relíquia, mas não tem problema. Valeu a pena, o dragão Fantasia merecia aí o esforço. Tô aí com 52 milhões, 6 de comida, faltando somente 8 milhões para eu colocar o meu dragão Brawl Specs no nível 90. Cara, até que foi rápido aí conseguir esse tanto de comida. Já já ele tá alcançando o nível 100. Aí depois disso eu começo a upar o dragão Odin Kronos. E nesse tempo que estarei upando ele, eu espero já ter a quantidade de joias necessárias aí para comprar o dragão antigo que eu quero. Tenho agora 2.862 joias. Tá faltando muito pouco aí para conseguir um dos meus objetivos no jogo. Eu acho que talvez no final desse mês de maio, ou no próximo mês, eu já consiga ter as 3.200 joias que eu preciso. Hoje a toca de procriação tá vazia. E eu fiz isso aí que é para não me atrapalhar na busca do dragão lendário do mês de maio. Eu não quero correr o risco aí de fazer o dragão épico que fica mais de um dia aqui. Então, por isso eu resolvi dar uma folga aí para a toca de procriação. Bora tirar meus novos dragões da incubadora. O dragão da semana gnomo eu só vou tentar fazer se eu fizer o dragão do mês agora no início. Caso contrário, deixa aí para outra oportunidade. Na minha conta principal, tô tentando fazer ele, mas ainda sem sucesso. Agora é a hora do dragão pirata nascer e me dar mais algumas joias. No caso, mais 10 joias. Vou deixar esse dragão no novo habitat aí que eu construí. Tá aí. Completei mais uma coleção. Dragões das sombras. Mais 10 joinhas aí para a conta. Show de bola. Depois eu vou atrás aí dos dragões geleira e pó estelar para ganhar mais 20 joias. Agora, bora falar do dragão do mês de maio, que é um ótimo dragão lendário. Eu não achei o dragão perolado aí tão bonito, mas o que importa é que ele é forte. Ele tem 80 de ataque, 240 de vida e excelentes elementos. Lendário, luz e energia. Finalmente um dragão lendário aí com ataque alto, hein? Esse dragão poderá ser feito com dragões que tem os alimentos fogo, terra, planta e vácuo. Eu ainda não sei qual combinação eu vou usar. Eu tava pensando aí na combinação que tem um dragão tatu, mas eu não sei se eu tenho esse dragão. Depois eu preciso procurar. Se eu tiver ele, tá tranquilo. Para fazer esse dragão do mês, você vai poder usar o dragão planta mais o dragão fenrir. Dragão planta mais o dragão hipoestes. Dragão planta mais o dragão zumbi. Dragão fogo mais o dragão pântano. Dragão fogo mais o dragão espantalho. Dragão terra mais o dragão por do sol. Dragão vácuo mais o dragão tatu. Dragão vácuo mais o dragão laranja. Dragão vácuo mais o dragão abóbora. Dragão cerimônia mais o dragão imã. Dragão fauno mais o dragão gladiador. De todas essas combinações, eu vou usar o dragão vácuo mais o dragão tatu, caso eu tenha o dragão tatu. Caso eu tenha, eu tô contando a fazer esse dragão lendário ainda essa semana, nessa e na minha outra conta. Aqui na outra conta, eu tenho no inventário as relíquias de toca extra e ovo duplo, que serão de grande ajuda aí nessa missão. Então, eu espero conseguir esse dragão antes do evento divino começar. Antes do evento divino começar, ainda tem muita coisa pra fazer. Eu preciso dar uma focada aí no evento dragão veloz. Eu já fiquei dois dias sem jogar. Se perder mais tempo, já era. Aí eu posso complicar a minha situação nesse evento. Na masmorra dessa semana, eu já tô contando que eu não vou conseguir ganhar o dragão dela. Mas eu seguirei tentando. Quem sabe eu não consigo ganhar o dragão e mais algumas joias. Meu amigo, na Dragoland já tudo pode acontecer. Às vezes, quando a gente menos espera, o jogo muda, o azar vai embora e a sorte aparece. Então, eu tô esperando isso acontecer. O negócio é continuar acreditando, mesmo estando aí muito difícil. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar. Para me ajudar, é só deixar o like no vídeo. E já aproveita e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Para virar membro do canal e me apoiar ainda mais, é só clicar no botão de Seja Membro. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma ótima semana e boa sorte aí com o Dragão do Mês. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.